Oi Vi, tudo bom? Parabéns pra você. Nessa data, nesse novo ciclo, eu espero que você conquiste muitas coisas, seja muito feliz, tenha muita paz, muito amor. E eu espero, do fundo do meu coração, que você esteja aproveitando o seu dia com a sua filha, a esposa, seus pais, e eu queria muito, muito estar aqui com vocês, mas em breve, espero que eu possa estar aí juntinho, passeando e me divertindo. Um mês. I hope you're having an amazing day. I just wanted to say I love you and I miss you. Still remember the first day we met and I just could tell you were going to instantly fit in with our family. Can't wait to just get back to normal things and being able to do our late night hangouts like we always do, but have a good day and I'll see you soon, Victor. Love you and happy birthday. Salve Vitão. Tranquilo? Mano, meus parabéns. Tudo de melhor pra você. Muitas felicidades, saúde, sucesso. Que as coisas continuem dando certo pra você. Que Deus abençoe você e sua família. Mano, saudade de você. Venha nos visitar logo. Se Deus quiser um dia também vou te visitar, tá bom? Tamo junto. Grande beijo, velho. Saudades. Vi, tudo bem? Tamo aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que a gente queria muito te dar um abraço hoje e dizer que estamos com muitas saudades, mas também muito orgulhosos de saber que você tá conquistando tudo aí, que você tá tão feliz, tão bem com a sua família. A gente te ama muito. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Victor. Tchau. Hey, Victor. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday from Lucy here, too. Uh, we got a little surprise for you. We're gonna give this a shot. So you ready? Parabéns pra você nesta data corrida. Muotas felicidades, muotas anos de vida. It's time. 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 Victor, Victor, Victor. Victor, 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 Victor. Happy birthday, Victor. Happy birthday. I hope you got that somewhat right. Love you. Olá, Vitão. Tamo aqui pra te desejar parabéns. Muita saúde, paz, sucesso. E é isso, mano. Saudade pra caralho de você. E mesmo longe, tá ligado? Que a gente chama pra caralho. É nóis, Vitão. Saudade pra caramba. Feliz aniversário. Tá ficando velho que nem eu, você tá ligado com o que é a vida. Então, mano, desejo a felicidade do mundo. Você merece. Você é um cara que a gente gosta pra caramba, parceiro. Pode tá todo lado do mundo, mas tamo juntos, beleza? Mas te amo, caralho. Parabéns. Oi, Vi. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário. Trintou, hein? Trintou, hein? Aí sim. Que você tenha um ano novo, muito abençoado. Que seja iluminado. Que seja muita saúde, muito dinheiro. E que essa sua nova década tá saindo de uma entrando em outra, né, meu amor? Seja uma década de sabedoria, de sucesso, de amor, de tudo de bom que existe nessa vida. Você sabe que a tia te ama, né? Espero que essa saudade que a gente tem, né, eu tenho por você, ela seja amenizada o quanto antes. Te amo, meu amor. Você é meu filho do coração. Você sabe disso. E eu tô com muita saudade de você. Que você tenha um dia maravilhoso. Um beijo no seu coração. Amo você, meu amor. Hey, here, twin. Uh, happy birthday, Victor. Uh, welcome to the thirties. Uh, I hope you're having a wicked day, having some fun on your birthday, and lots of, uh, hugs and kisses from Elena. Hi, Elena. Hey, guess what? It's you. Uh, but yeah, I hope, uh, yeah, I hope you have the best day there, Victor. And, uh, I know you said you don't want to join Kevin's pool next year. Um, however, I've won two years in a row since you joined, so you're obviously my good luck charm, so you can't leave. So, yeah, keep joining. Uh, but yeah, uh, all the best. Uh, enjoy your birthday. Uh, and yeah, hopefully I'll see you soon, whether back home or you can make a trip out here and see me. Yeah, enjoy your birthday, man. Parabéns, Victor, pelos seus 30 anos. O tempo passa. Pra mim, você ainda é aquele garotinho pequenininho. Seja um bom dia, hoje e sempre. Você merece. Um beijo. E aí, Vitão? Parabéns, mano. Muita felicidade, muita paz, muito amor, muita saúde. Te desejo tudo de melhor sempre. Tá ligado que é nóis, né? Até breve. Um abraço. Oi, Vi. Tudo bom? Parabéns. Muitas felicidades. Que você curta muito o seu dia. Desejo pra você somente coisas boas, muito amor, paz, saúde, alegria. Que você sabe que você merece. Um grande beijo, um abraço bem apertado. Sabe que eu tô morrendo de saudade de você, da Rupi, da Helena. Sou louca por eu conhecer a Helena. Mas um dia a gente vai conseguir, né? Um grande beijo, Vi. Te amo. Oi, Vi. Parabéns. Muitos anos de vida. Estamos com saudade. Beijo. Happy birthday, Victor. There it is. It's a big birthday. Um, I hope it's a great day. I'm sure Rupi and Helena will spoil you. Hopefully, we can get together soon. Miss you. Love you. Bye. Que seu dia seja tão especial como você é para todos que estão ao teu redor. Que Deus lhe conceda muita alegria, paz, saúde. Que você alcance tudo aquilo que você almeja na sua vida. Beijo no teu coração. Parabéns. E aí, Vi. Tudo bom? Feliz aniversário aí pra você. Tudo de bom na tua saúde, paz. Tentinho, hein? Tá velho. Cabelinha de 50. Mas... É isso, Vi. Que vocês estejam muito felizes. Estou com os lados demais. Vamo ver. Igual a gente conversou se tudo der certo. Comece do ano eu vou aí pra conhecer a Helena, visitar vocês. Tá bom? Um beijão. Te amo. Rupi. I apologize in advance because I know it took way too long for this. But I didn't even send parents in, so this is a big step. Um... Happy birthday, Victor. You're my boy. Um... Hope you have an amazing day, amazing week, amazing year. Um... Wish you all the best. Um... What else do I say in this? I don't know. It's weird. But... Um... Sucks not being able to see you guys. Not being able to see, uh... The kids. But... You know, it's cool to see you and Rupi. Um... You guys are just amazing parents. And, um... Yeah, I don't really know what else to say. I mean, this is a little bit weird, but... Um... Happy birthday. I hope I can see you guys soon. I love you guys a bunch. Um... Um... Hopefully once all this is over, we can all get together and... We'll do a little dual birthday celebration. You know, I got mine coming up tomorrow. Don't forget. I expect a video in return. So... I'll be waiting on that. Just a couple days late. I won't mind. Um... But yeah, happy birthday, bro. Love you. And, um... Hope you have a good year, man. Bye, guys. Love you. Marci. I'll give you a little present real quick. Wait up. Bye, guys. Say happy birthday. Happy birthday. Yeah. Say happy birthday, Victor. Happy birthday. Say hi, Elena. Hi. Say hi, Rupi. Hi, Alex. Bye, guys. Love you. E aí, Vitão. Beleza? Vim aqui te desejar feliz aniversário. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que... É... Você tenha tudo de melhor na sua vida. Que você merece. Beleza? Um abraço. Tamo com saudade. Vai, Corinthians. Manda um beijo pro tio, Victor. Aí... Parabéns, Vitão. Vai entrar nos trintão, né? É... Felicidades. Tô com saudades. Um beijo. Happy birthday, Victor. Happy birthday, Victor. You're a good boy. We love you. Okay? Hope you have an amazing day. And even better your head. Because you totally deserve it. Okay. Okay, Victor. We will drink rye, scotch, and vodka. Together. And I will make it. Roti for you. Okay? With mustardy da. Okay. Can you say tupu? Say tupu. Happy birthday. Say tupu. Say tupu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Olá, Victor. Tudo bem? Hoje é seu dia. Feliz aniversário. Muita saúde. Muita paz. Que você continue esse cara maravilhoso, esse filho maravilhoso que você é pra gente. Se eu for falar de todas as suas qualidades que você tem, acho que eu ficaria aqui o dia inteiro falando disso. Então, feliz aniversário. Muita luz. Muita paz. Muita saúde. Você é um pai maravilhoso. Um filho maravilhoso. Um marido maravilhoso. Tudo de bom. E obrigado por você existir na minha vida. Obrigado mesmo, filho. Beijo. Eu te amo. Do you want some coffee? Yes. I do. Did you eat? No. I didn't. Ai, filho. Trinta anos. Trinta anos de tanta felicidade. Você é um exemplo de pessoa. Você é um exemplo de filho, de marido e de pai agora. Eu sou muito orgulhosa de ter você com o filho e fui abençoada por Deus com a tua chegada. Espero que hoje seja um dia muito feliz pra você e que a gente possa compartilhar juntos esse dia tão especial. Trinta ou te amo, te amo, te amo. Um beijo. Um beijo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, honey. So, Elena, you love Dada super much, right? Yes. So, what are some reasons that you love Dada? Because he's candided. He's candided? And what else? What's another reason? Raisindee. Raisindee. Okay. So, whatever that means, honey, we love you because you're candidy and raisindee. But, um, no, seriously, we love you so much. Um, you have taken on a lot of responsibilities in your life. Um, all of your life, but more recently, um, even more. You're a husband, a father, a son, son-in-law, brother-in-law. Right? Yeah. And, um, and for all of the responsibilities. And sister-in-law. Yeah, and sister-in-law. Yeah, no. Um, but for all the responsibilities that you've taken in your life, um, I couldn't have asked for a better partner to, to, you know, continue this journey with. So, thank you for everything that you do. Um, I know that I can speak for a lot of people in my life, our life, that, um, we love and we would be lost without you. Jumping on the bed! And Elena's jumping on the bed. Happy birthday! You wanna give Dada a kiss? Happy birthday! You wanna give Dada a kiss? Mwah!